Olá, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o fim da escravidão no Brasil, como que acabou a escravidão no Brasil. Como sabemos, o Brasil foi o país que mais trouxe africanos para trabalhar como escravos no país e também sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Hoje vamos conhecer como se deu aí o fim dessa instituição tão perversa. Sempre os escravos lutavam contra a escravidão, eles não aceitaram pacificamente a escravidão e lutavam com revoltas, com violência, lutavam com fugas, também lutavam até mesmo com suicídios e abortos. Os escravos valentemente lutavam da sua maneira. A partir do século XIX, a Inglaterra, a grande potência da época, vai se posicionar contra a escravidão por diversos motivos, entre eles questões humanitárias, tinham vários religiosos que eram contra a escravidão no país, mas também por questões econômicas. Para a Inglaterra, a escravidão atrapalhava os seus negócios e por isso ela se posicionou contra a escravidão. A princípio, a Inglaterra vai proibir o tráfico de escravos no Atlântico. O Brasil, grande dependente da Inglaterra, seguiu a Inglaterra e proibiu o tráfico de escravos no país. Entretanto, essa lei ficou conhecida como a lei para inglês ver, pois só funcionava na teoria. Na prática, o tráfico de escravos fez, foi aumentar essa lei, a lei Feijó de 1831, não foi colocada em prática. A partir de 1845, a Inglaterra vai aumentar a repressão contra o tráfico de escravos, lançando a lei Bill Arden, que permitia que seus navios aprisionassem qualquer navio negreiro e levasse a tripulação para ser julgadas na Inglaterra. Em 1850, vendo que não tem outra solução, o Brasil decide lançar a lei Eusébio de Queiroz, que proibia novamente o tráfico de escravos no Atlântico. Os escravos não poderiam vir da África para o Brasil. Essa lei, sim, foi posta em prática. A elite brasileira percebia que a escravidão estava a ponto de acabar, mas queriam que acabasse de forma lenta e gradual. Em 1871, é lançada a lei Rio Branco, também conhecida como a lei do ventre livre, que dizia que todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data eram livres. Em 1885, é lançada a lei Saraiva Cotegipe, ou também conhecida como a lei do sexagenário, que deixava livres os negros escravos com mais de 60 anos. Essa lei, de certa forma, vai favorecer os senhores de escravo, porque os escravos, a maioria, não chegava a essa idade, e o que chegava a essa idade não tinha força para trabalhar aí nos trabalhos pesados, fazendo com que o dono tenha prejuízo. Portanto, os donos de escravos acabaram vendo essa lei como positiva. Nesse período, vai surgir aí campanhas abolicionistas contra a escravidão. Negros e brancos vão se juntar para lutar contra essa instituição perversa. Eles se juntavam aí para processar donos de escravos, para juntar quantias para conseguir cartas de alforria, ou mesmo para conseguir fugas de escravos para outras regiões. Muitos filhos de fazendeiros, donos de escravos, acabavam ajudando os escravos a fugir das fazendas de seus pais para um lugar seguro. Várias campanhas propõem aí um fim da escravidão e também indenização para os escravos. Em 1884, Ceará e Amazonas acabam abolindo por conta própria a escravidão. Diante de tantas manifestações, o governo brasileiro não viu outra possibilidade a não ser acabar com a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a princesa regente Isabel, que governava, assinou a chamada Lei Áurea, que acabava com a escravidão no Brasil. A vida do africano e dos seus descendentes não foi fácil após a libertação, após a Lei Áurea. Eles não receberam direitos, não receberam indenizações, não receberam terra, não receberam nada para começar a nova vida livre. Muitos escravos se viram obrigados a voltar a trabalhar para o seu senhor, porque não tinha onde ficar. Outros acabaram indo para as terras distantes e a maioria tinha muita dificuldade de encontrar um novo emprego, já que a mão de obra escrava estava sendo substituída pela mão de obra imigrante, de imigrantes que vinham principalmente da Europa. É a partir desse contexto que um negro vai se ver à margem da sociedade, sofrendo muito, principalmente com o racismo. Essa foi a nossa triste aula de hoje. Valeu!